Música Para ver o sol brilhar, basta olhar Seu olhar a me olhar feliz Para o mundo sem cantar, basta ouvir Seu cantar assim Feito um canto no ar, levou perfilar Muitos que vão lhe adorar Se acaso você for meu amor, ao voltar vai voltar bem linda Qualquer que seja a cor do pintor, vai pintar mais linda Eu corro como um sinal lhe achar Só a prazer, se é você quem dá É minha chave e o segredo Fada, que ao me tocar me fez morrer Fada, mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor, eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Fada, que ao me tocar me fez morrer Fada, mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor, eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Para ver o sol brilhar, basta olhar Seu olhar a me olhar feliz Para o mundo sem cantar, basta ouvir Seu cantar assim Feito um canto no ar, levou perfilar Muitos que vão lhe adorar Feito um canto no ar, levou perfilar Muitos que vão lhe adorar Seu cantar, que ao me tocar, vai pintar mais linda Qualquer que seja a cor do pintor, vai pintar mais linda Eu corro como um sinal lhe achar Só a presença é você quem dá Minha chave e o segredo Fada Quem fez o rei Tardar Por nada amor, eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Tardar E ao me tocar, me fez morrer Tardar Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor, eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Fada 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 Vamos lá.